Fala aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu queria falar sobre uma das empresas que eu tenho na minha carteira, portanto, não é uma dica de investimento, é apenas uma defesa, uma explicação de por que a USA está na minha carteira e por que eu vou manter pelo menos por um bom tempo. Então vamos lá, eu fiz uma lista aqui dos motivos que deixam ela dentro da minha carteira e vou defender aqui para vocês. Então inscreva-se aqui no canal e eu vou deixar um materialzinho também no meu site, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser baixar esse material com os números da Itaú SA. Então vamos lá, defendendo aqui, qual o primeiro motivo que faz com que esse papel esteja na minha carteira? O Itaú SA é sócio do maior banco do Brasil e um dos 100 maiores do mundo. Então acabou de sair o lucro do Itaú, simplesmente ele lucrou quase 25 bilhões em 2018 contra 23 bilhões e 900 em 2017. Ou seja, mesmo com toda a crise, todos os problemas, de novo o Itaú teve o maior lucro da história dos bancos. De novo, todo ano o Itaú tem maior lucro da história dos bancos e de novo ele fez isso. Ou seja, eu sou sócio da Holden, que é sócia do maior banco brasileiro e que tem o maior lucro dos bancos brasileiros. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Itaú SA, além de ser sócia do maior banco brasileiro, é sócia de outras boas empresas. Então tem a NTS, que é uma empresa de transporte de gás, que não é tão conhecida, tá? É capital fechado, o Itaú SA é sócio, né? Agora, tem outras empresas que o público conhece. Então tem a Duratex, que inclusive tem ações, né? A Duratex, se você não tá ligando o nome à pessoa, eu vou te explicar. Ela tem algumas marcas, né? Quem já fez obra conhece. Tem a Seuza, que eu já visitei inclusive a empresa alguns anos atrás. Faz porcelanato, cerâmica. Uma qualidade incrível. Entra na internet, dá uma olhada que você vai ver. Quem já fez obra conhece. Tem a Deca, tem a Hidra, que são louças, né? São metais, na realidade. Pra cozinha, banheiro, também são marcas conhecidas. Então, se o mercado de construção, como a gente espera, começar a crescer, essas marcas que a Itaú SA tem, que não representam tanto no lucro não, tá? Podem também começar a andar. E quem sabe a Itaú SA pode até adquirir novas marcas e ter um business muito maior, não depender só do banco, que hoje representa mais de 95% do lucro da Itaú SA. Então, a Itaú SA é sócia de boas empresas. Além da Duratex, ela tem a Alpargatas. Você deve saber que a Alpargatas é dona da Havaianas, né? Que é muito conhecida. Mas também tem outras marcas. Tem a Topper, tem a Mizuno, tem a Osklen. Muita gente conhece a Osklen, eu gosto. É uma marca, as camisas são caras. Uma camisa da Osklen paga aí 10 anos de dividendos das ações que eu tenho. Então, assim, a Itaú SA soube comprar empresas, né? Ela soube comprar empresas. E eu acho que essas empresas podem vir a performar muito bem. Então, se ela é dona de boas empresas, por que não investir nela? Terceiro item aqui. Aumento constante nos dividendos. Eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhada. Vamos lá, olha só. 2007, 1 bilhão e 300, 2010, 1 bilhão e 600, 2012, 1 bilhão e 900, 2015, 3 bilhões e 2017, 7 bilhões e 296. Ou seja, não é uma garantia de futuro, mas ela vem aí nos últimos 10 anos, pelo menos, performando muito bem. Lembrando que nós vemos uma crise muito pesada, né? O PIB caindo aí 2, 3 anos consecutivos e a Itaú SA continuou aumentando o valor dos dividendos. Então, eu acho que merece um pouquinho de crédito, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui. Itaú SA entende de Brasil, né? Principalmente através do Itaú, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu peguei ali nos anos 2000, já estava no mercado financeiro, e muitos bancos vieram com apetite do exterior. Então, o Citi queria aumentar as operações, a BN, a MnBank veio, o Banco Holandês comprou o Banco Real, o Santander veio muito forte, a HSBC veio muito forte, o BBVA veio muito forte, e eles olharam aqui o Brasil, entraram em algumas operações, e ó, vários bancos desses foram embora, abandonaram as operações, venderam por qualquer preço e foram embora. Por quê? Porque o Brasil não é para amadores. O Brasil é difícil, gente, é muito difícil. E o Itaú entende e conhece de Brasil com a economia boa e com a economia ruim. Então, eu quero ser sócio de uma empresa que tem uma boa gestão, por isso também eu estou na Itaú SA. Esse é mais um motivo. Outro motivo. Muitas pessoas não precificaram ainda o seguinte. Com a nova reforma da Previdência, se escolherem esse modelo de capitalização, ou seja, eu vou ter de pagar uma Previdência para ganhar o meu próprio dinheiro lá na frente. Eu acho que a gente vai ficar menos dependente do Estado e vai começar a investir na própria Previdência em instituições privadas. Quem vai se beneficiar primeiro? As grandes instituições que já têm credibilidade. Então, eu acho que o Itaú, e aí, por conseguinte, a Itaú SA, eles podem se beneficiar muito de um novo modelo diante dessa reforma da Previdência. Mais um motivo aqui. O Itaú está entre os 100 maiores bancos do mundo. Então, quando eu vejo muita gente falando assim, banco é absurdo, o banco ganha muito dinheiro, os bancos fazem lobby, os bancos fazem isso. Gente, por que eu vou ficar reclamando disso? Se ao invés de reclamar, que provavelmente não vai adiantar nada, eu posso ser sócio disso e ganhar dividendos do dinheiro que ele está ganhando. Então, ao invés de reclamar, já que o Itaú está entre os 100 maiores bancos do mundo e bancos ganham muito dinheiro, eu vou ser sócio dele. Pronto, aí eu não vou ficar reclamando tanto. E, por último, é um dos motivos que você faz com que eu tenha Itaú SA e não Itaú direto, é o desconto que existe no valor de mercado por ele ser uma holding e ser detentor de um pedaço do Itaú. Isso eu explico em outro vídeo para não ficar longo, mas esses foram os motivos, eu vou deixar no meu site que esse material tem números, percentuais, tem tudo bonitinho, esses são os motivos pelos quais eu tenho Itaú na minha carteira, Itaú SA. Ah, vou manter por 15 anos? Não sei. A cada 3, 4, 6 meses eu dou uma olhada. Ah, o Nubank, Banco Inter vão dominar o mercado. Tudo bem, se eles forem dominar o mercado, isso não vai ser do dia para a noite. Todo trimestre eu estou reavaliando isso. Então, se o Itaú começar a perder mercado, caírem os dividendos, o Inter crescer, o Nubank crescer, eu vou me reposicionar. Quem sabe eu vou dividindo a minha carteira, vou tomando atitudes, mas no momento, inclusive, essa semana é o momento, saiu o lucro do Itaú, que é responsável por 95% da Itaú SA e continua sendo o maior lucro dos bancos brasileiros e um dos maiores do mundo. Então, não tem porquê numa carteira de 20 ações, não é uma dica de investimento, pelo amor de Deus, não tem porquê uma ação dessa não fazer parte. Então, é isso. Inscreva-se aqui no canal, deixe nos comentários o papel que você quer que eu fale aqui, qual ação, qual o fundo imobiliário, eu vou ter prazer em falar. E se quiser, entra lá no nosso grupo do Telegram também para fazer pergunta direto, tudo online. Bastante gente lá que pode te ajudar. Então, é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.